É notícia, você confere aqui no canal Notícias do Momento. Daniel Alves está fora da Copa da Rússia. O lateral direito, Daniel Alves, está fora da Copa da Rússia por causa de uma lesão. A informação foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol. O jogador foi examinado em Paris por uma comissão da CBF, que confirmou a gravidade do caso. O lateral direito do PSG foi examinado pelo médico Rodrigo Lasmar e pelo coordenador Edu Gaspar, que constataram a suspeita de lesão grave. O técnico da seleção brasileira, Tite, vai anunciar, na próxima segunda-feira, a lista dos 23 convocados para a Copa da Rússia e quem será o provável substituto de Daniel Alves na posição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.